E aí DJ Lujan, mais uma do moleque caralho É no baile da 17 que as novinhas se soltam Lá vai pau, vai picar na busta Na busta, 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 busta Na va buceta das cocota Lá vai pau, vai picar na buceta das cocota De hoje tu não escama, vai suar a xerequinha Minha tropa tá na pista e tu vai perder a linha Joga bunda nos malocas sentando de quebradinha Joga bunda nos malocas sentando de quebradinha A tal da Amandinha vem jogando o bumbum A tal da Tetezinha vem jogando o bumbum Faz chururururu em cima do peru Faz chururururu em cima do peru Minha tropa tá na pista e game over pro seu cu Novinha tu se prepara e vem jogando o bumbum O Z.O. tá sem gracinha, louco pra te tacar vara Vai safada, vem safada, vai destravando o carraba Não para, não para, senta no pau dos quebrada Vai safada, vem safada, vai destravando o carraba Não para, não para, senta no pau dos quebrada Não via safada, pera de nada, já viu pela cara é viciada em vara Quando viu que eu fiz e ó, senta no pau e se acaba Não para, não para, não para, safada O menor vai no maluco e tu destravando o carraba Não para, não para, não para, safada O menor vai no maluco e tu destravando o carraba Não para, não para, não para, safada Oi, oi, oi Oi, oi, oi